O primeiro é o Pinhal, Nova Fátima, São Sebastião da Moreira, Santo Antônio do Paraíso e Pongoíris. A primeira proposta é capacitação da equipe multidisciplinar e implantação do programa Amor Exigente. Na verdade, o Amor Exigente é para quando o programa já está instalado, né? E a gente pensa na equipe multidisciplinar porque é mais fácil depois de adaptar a população a esse trabalho. Capacitar a equipe e depois a gente tem que poder capacitar as famílias, a sociedade de modo geral. Pactuação e compromisso do Estado para a regulamentação para a internação de usuários de alfa e drogas nos hospitais de referência psiquiátrica e ou em comunidade terapêutica. Principalmente porque há muita dificuldade para internar crianças, adolescentes e mulheres. Eu acho que a maioria dos municípios, não só o nosso, encontram essa dificuldade. E fica aquele samba. Para onde eu levo? Volando a dia não tem vaga? Eu vou londrindo e chego lá no carro cinco horas da manhã, fico lá esperando. Até na hora. É, para tentar sair uma vaga naquele dia com o paciente dentro do carro para poder internar. E daí chega lá no hospital e é aquele descaso para ser atendido, para a pessoa rolar com você, para pôr o paciente para dentro e coisa e tal. Na verdade a gente precisava de uma referência para tudo isso. E a questão não é do psiquiatra infantil que a gente não tem. Aí fica aquele samba também. Aonde eu mando, quem não tem participação, a escola está me mandando, o medo está me mandando e daí eu fico com aquela criança lá e faço o quê? Fortalecer a aprovação da construção.